No verão, as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento aos cuidados que você deve tomar em caso de inundações, desabamentos e soterramentos próximos à sua casa. Aparelhos elétricos, quando molhados ou úmidos, tornam-se perigosos. É melhor desligar a energia. E se em sua casa estiver havendo muita infiltração, algum barulho estranho, rachaduras nas paredes e outros sinais de degradação grave, saia imediatamente. Para mais informações, procure a Defesa Civil do seu município. Para mais informações, procure a Defesa Civil do seu município.